Bem-vindo ao canal Radar do Vale TV. Ainda não é inscrito? Então inscreva-se, deixe seu like e seja parceiro do canal Radar do Vale TV. Um homem de 74 anos e seu netinho de 5 anos morreram após um grave acidente na BR-153 em Jaraguá, região central de Goiás. O acidente aconteceu por volta das 18 horas desta terça-feira, 3 de maio. No local, ocorreu uma colisão entre um Gol, um Corsa e um Caminhão. As vítimas fatais eram ocupantes do Gol. A avó da criança, uma senhora de 60 anos, que também estava no Gol, sofreu ferimentos graves. A mulher foi encaminhada para o hospital. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o casal de idosos e o netinho seguiam pela rodovia em um veículo Gol sentido Anápolis, quando, na altura do quilômetro 346 da rodovia, o motorista tentou fazer uma ultrapassagem. Durante esta ultrapassagem, o carro bateu de frente com o caminhão, que seguia no sentido contrário. O Corsa também se envolveu na colisão. Com a força do impacto, os dois veículos, o Gol e o caminhão, saíram da pista. O veículo Gol ficou completamente destruído. O avô e o netinho morreram ainda no local do acidente. A avó sofreu ferimentos graves. A mulher foi conduzida ao Hospital Municipal de Jaraguá. Já os ocupantes do Corsa tiveram ferimentos leves e também receberam atendimento médico no local. O caminhoneiro também ficou ferido. A polícia realizou o teste de alcoolemia no motorista do caminhão, que deu resultado negativo para a ingestão de álcool. A polícia realizou o teste de alcoolemia no motorista do caminhão, que deu resultado negativo para a ingestão de álcool.